Agora, hein? O que? Agora? Ah, mano. Não sei se será que eu vou abrir... Seu melhor lá, né? Sei como? Ele não vai dar aqui na final, ou? Não, não. Mas, ó, vai pintar uma fera na final aí, filho. Sim. Eu vou descer o quê? Parece que eu vou capir. Boa. Você confia? No coração das cartas? Opa. Sai. 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 Boa. É nóis de novo. Ah, é? Pode tampar. Você tá deixando... Não, é grande. 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 Ele vai falar... Pode não jogar pro Fernando, Tomás, que ele pode ter pra ele agora. Vai pra ele agora. Vai pra ele. É, ele fez de novo? É, nós que ele ganhamos agora pra ele. Não, é que você vai assinar. Fernando, agora é dele. Quero ver. Que novo você quer mudar? Fernando, o que você vai fazer? Um 20 reais? Vai mudar. Não. Como assim? Como assim? Também não tem que ir vendo. É, ele vai ganhar. É, ele vai ganhar. Não, é grande. A gente não põe o Fernando ganhar. Você tá... Ah, é? Com certeza. Todos põe o Fernando. Caramba, por quê? Porque você é chato. Mas pela primeira vez eu tô a seu favor. Por quê? Eu quero ver pegar essa carro no aqui lá. Não, mas... É a primeira vez, você quer. É a primeira vez, você quer? É a primeira vez, meu. Tem que vir uma vez aí. Eita porra. Vocês já gostam do... Todo o que? Não, eu gosto de você tomar um infinitinho na orelha. Gravei. Tem que vir uma vez. 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 Eita porra. Mas daí você quer ver como é? Não, não. Eu tava umbrada já, mano. Você não conseguiu bater. Já tava umbrada já. Não, eu tava um esquema já. Não, eu já tava um esquema já. Eita. Caramba! Acha do caramba, a ombrada, a ombrada. Abre lá, a vencer, sabe? Você ganhou a sorte dele. Foi sorte. Deu a acha, caralho. Cara, eu nunca jogo sério na cabeça desse cara. Eu vou te dar um quinto agora. Filma pra nós três? Vai ser mais da hora sim. Eu não gosto de jogar fernando. Ele sempre espera. É, minha estratégia contra você. Só comigo não tem estratégia? Ele tem que jogar com você. Não, eu não queria isso. Já me entendeu? É, tem que jogar fernando. Mas tem que jogar fernando. Calma. É, é jogo sério, pô. Arrima. Ele vem. Ele vem. Fala isso aqui. Rebenta. Ei. Não, eu não sei. Ele vai jogar um bico pra fernando. Se a gente quer alguém se põe pra cá. Ah, mano. Ele tem pronta do jogo de encontro da sua esquerda, mano. Pra depois, ó. Pra depois eu filmar a cor. Se a gente perde, eu também, sei mesmo mesmo. O que é isso? 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 Eu sei. Nem ele sabe onde ele está. É só o Cezinha que consegue ser a chave. Parece que o Cezinha é magro. Ele está pegando no chão. Calma. Ele está pegando no chão. Ele está pegando no chão. Ele está pegando no chão. Ae, moleque! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essas fordinhas tem uma roupa e tem uma roupa. Tem uma roupa? É só depender que ele se faz. O que é isso? Só que como eu estou falando, ele não vai fazer. Ele está com medo. Ele está com medo. Eu fiz o combo, mano. Era só defender que você ganhava. Meu pariu, mano. Meu pariu, mano. Meu pariu, mano. Meu pariu, mano. Mais uma. Não, ganha logo isso aí, velho. Joga ele na lava. Não sei. Eu vou dar um raio na cabeça dele. Você é mais de longe. Mano, eu me enxergia a perder, mano. Caraca, mexicano, mano, smoke. Você pega qualquer cara aí que ele já está em choque. Você pega o Sirac, ele. Você é louco? Eu também, eu duvide. Não, você joga com ele, cara. Você joga bem com ele. Você nunca viu ele que vai jogar assim sério. Se ele pegar, pega o outro caíno. Ele está em choque. Está vendo como eles demoram para escolher? É o Sirac, é o Sirac. É o Sirac, você pega o outro caíno. Eu vou escolher esse caminho. Eu vou escolher esse caminho. Você está perdendo uma jogada com o Night Show? Você escolhe, porra. Não dá jeito seu boneco, não? Quando você estiver muito perto, ele vai dar sordinha a todos. Tá. Prepara a emoção. Vai. Está em choque. Vamos lá, vamos gravar o Fernando. Está em choque. Isso. Está a coisinha doida? Rápido, galera, vai aqui, mano. É, outro, o Sirac. Ah não, mano. Parou. Calma dele. Está a coisinha doida. Aí, vai lá. Não. Não. Caramba, eu peguei com o soquinho, mano. Caramba. Faz sorte isso aí, velho. Você não foi, Fernando? Sempre foi sorte, Fernando. Perde a doida aí. Arrelo!